O Brasil homenageou as vítimas do novo coronavírus na noite de quarta-feira com uma projeção no Cristo Redentor. O monumento foi coberto com os nomes dos mortos na pandemia que ultrapassou a barreira dos 60 mil no país. Havia a previsão de uma mensagem do Papa Francisco, mas a transmissão foi cancelada por causa dos fortes ventos no Rio de Janeiro. Na projeção, também foram homenageados os trabalhadores da saúde e profissionais essenciais. Uma missa foi celebrada no Corcovado. A celebração foi promovida pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil e a Cáritas Brasileira, com o apoio do Verificado, Iniciativa das Nações Unidas para Combate à Desinformação. A missa teve mensagens de solidariedade às famílias que tiveram perdas causadas pela pandemia e de gratidão aos profissionais da saúde, trabalhadores e voluntários anônimos que atuam no combate à doença.